Uma moradora do bairro Pedra Noventra, Pedra Noventa, entrou em contato com a nossa equipe de reportagem para reclamar sobre o valor abusivo cobrado na fatura da água. Olha só, hein? A conta veio três vezes maior que a do mês anterior. E ela não abriu o Lava Jato, não construiu piscina em casa, ela não está dando banho em elefante, ela não está fazendo essas coisas. Vida normal. Vida normal que segue, vida normal que acontece, mas a surpresa veio a hora que a conta chegou. Rola a matéria. Depois de cair em um rio e machucar a perna, Roseli se viu obrigada a ficar em casa para a recuperação. Ela passa a maior parte do tempo sentada nessa cadeira. Como não pode trabalhar, é um dos três filhos que ajuda com as despesas de casa. E por falar em despesas, a conta de água dela veio com o preço lá em cima. O registro não aparenta vazamentos. O encanamento da casa também não. O consumo, segundo a dona Roseli, continua o mesmo. Já o valor da fatura, esse aumentou. No mês de março, a conta de água paga por ela era pouco mais de R$ 39,00. Em maio, o valor foi de apenas R$ 35,98. O susto veio com a conta de junho, quase R$ 117,00. Valor que daria para a Roseli pagar três contas anteriores. No momento do jeito que eu estou aqui, ainda mais que é um abuso. Eu não usei essa água, tenho certeza absoluta que eu não usei essa água. Como diarista, Roseli ganhava mais de R$ 2.000,00 por mês. Sem trabalho, ela espera se recuperar logo do acidente, pois o dinheiro do filho não é o suficiente para cobrir as despesas do mês. Eu tenho um filho, ele não está trabalhando ainda. E tem um de menor, mal ganho o dinheirinho. Dá para ele comprar as coisas dele. Não sei o que eu vou fazer, não. Mas pagar uma conta dessa aí para mim, não vou conseguir. Já cansei de ver, se falar que é normal, depois que eles colocam o preço lá, a pessoa tem que pagar aquele preço dele. Só que nas minhas condições, eu não posso pagar agora. Eu já falei aqui de uma situação que o leiturista chegou na casa, foi até o relógio, ele foi e voltou numa velocidade tão grande que o morador da casa quase pediu um autógrafo. Ô, 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 o senhor De Fleche! Seu De Fleche, me dá um autógrafo, senhor De Fleche! Sabe aquela coisa? Aí, o que o morador fez? Ele falou, mas ele foi rápido demais. Ele não estava usando aquele uniforme vermelho do De Fleche. Não vi o raio, né, costurado na roupa. E o cara falou, mas é muito rápido! Tem uma nota? Ah, me dá a nota aqui. Me dá a nota aqui. Obrigado. Vamos ver o que a nossa produção entrou em contato com a CAB. E a concessionária informou que não houve cobrança abusiva. O que ocorreu, verificando o histórico de consumo, é que a telespectadora consumiu água em excesso. O que incorreu no aumento da tarifa? Olha, R$35,00. Essa é a última, né? A outra? R$116,00. Então, é o seguinte, né? A CAB falou que ela só consumiu mais, né? Olha, coisa de pouca, né? De R$35,00. Olha, onde que é o endereço desse Lava Jato aí? Tem endereço? Eu vou lá lavar o meu carro. Vou lavar o carro lá. E não é Lava Jato. É uma casa. Você viu a senhora ali? Ela consumiu mais água no quê? Me diz aí. CAB, vamos rever essa situação. Porque o caso do leiturista de vocês, que esteve nessa residência, olha só. Quando o morador foi até o relógio, diz que a parte onde a leitura é feita, que geralmente fica em cima, ali, né? O relógio, o cara chega. Né? Não. Estava meio assim. O cara teria que cavucar um buraco, entrar por baixo para olhar a leitura. O que o leiturista fez? Bom, o cara está consumindo R$99,00, R$99,00. Hã? R$99,00 é a sua conta. É. Olha o morador. Meu filho, quanto vai vir minha conta no mês que vem? Não, não. Espera aí. Esse é o morador. Esse é o morador. Aqui, ó. Meu filho, quanto vai vir minha conta no mês que vem? Hã? Aí o leiturista. R$99,00, meu senhor. Eu já vi o seu relógio lá. Eu já olhei lá no seu relógio. Conferi certinho. Pode confiar. Aí o morador, educado, né? Fala assim. Ah, muito obrigado, viu, meu filho. Deus te pague. Até o próximo mês. Né? Falar o quê? São essas coisas que deixam a gente meio sem palavras aqui, né? Você fala, mas você começa a contar. Ah, dois e dois deveriam ser quatro. E aí o cara quer me dizer que dois e dois são cinco. Talvez ele esteja, né? Ele tenha razão. Talvez eu esteja errado, equivocado. Por isso que eu quero mandar um abraço para o pessoal que passou ali na salgadeira. Olha. Que palhaçada.